O Olho do Lance é... Isso não é um obituário. Nem poderia ser, porque ícones são imortais. Referências são eternas. E sabe quem foi fundamental para a invenção da narração esportiva na TV brasileira? O Olho do Lance é um! Silvio Luiz foi árbitro de futebol. Cornetava juiz com propriedade. Foi repórter de campo, conhecia a cabeça do jogador de futebol. Teus amigos do Canal 7. Canal 7, muito obrigado a você, América. Silvio viu surgir a televisão no Brasil. Intuitivamente percebeu que a técnica do rádio não se aplicava ao novo veículo. Para que descrever o que acontece em campo se o telespectador está vendo tudo? Parece óbvio hoje, mas foi pioneirismo. E inventar um novo estilo, bom, aí é puro talento mesmo. Termina! A Internacional! É campeã paulista! Pode festejar a Libera! Com todas as honras! Ele aproximou o esporte do entretenimento, outro pioneirismo e marca fundamental dos programas que apresentou na TV. Sim, Silvio foi apresentador também. Bom, tenta ficar, atravessa a fronteira e volta. Nada é por acaso. Silvio Luiz viveu a evolução das transmissões esportivas, da invenção do videotape à internet. Três ovos com gama, é claro. Onde, aliás, fez aquelas que seriam suas últimas transmissões. Pelas barbas do propeta! Onde narraria o último gol da sua carreira. Gol, Palmeiras! Foi! Confira comigo no replay! Confira comigo no replay! Silvio Luiz narrou seu último gol com a gente, com o R7. Foi, foi, foi ele! Aníbal Moreno! O Laco da Carida! Número 5! Número 5! Isso não é um obituário factual, frio, distante. Não poderia ser. O que eu vou dizer lá em casa? É uma pequena homenagem de fãs. De fãs que tiveram a honra de se tornarem colegas. De colegas que tiveram a honra de se tornarem quase netos. Daqueles que aprontam de vez em quando. Pelas barbas do Netuno! A gente aprontava, mas também reverenciava. Sempre soubemos que estávamos diante de uma lenda do jornalismo esportivo. Com carinho pra você, Silvio! Ai, bonitinho! Fica para nós a sensação de ter feito história, só por pertencer a um pequeno capítulo da sua história, Silvio. E quando o capim balançar no fundo de um gol de novo e seu vozeirão não estiver mais lá, o que a gente vai dizer lá em casa? E quando eu digo a gente, são todas as arquibancadas. Em nome de um país de torcedores, obrigado, Silvio. Agora, olha no lance, é mais um gol brasileiro, meu povo! Enche ao peito e confira comigo do reflê. Enche ao peito e confira o empatio e o seu vozeirão não estiver mais lá, E se inscreva no nosso canal e ative o novos. Ainda se inscreva no canal e ative o sininho. Em nome de um país de coro, Silvio.